Fala pessoal, estou aqui para apresentar para vocês a nova linha de bombas da Sum Sum, a linha JF. Agora a gente tem a JF80, 120 e 160. Toda essa linha com bombas de 350 litros hora, o que vai mudar de uma para outra são os acessórios que vêm junto com essa bomba. Essas esponjinhas aqui de filtro biológico que já vem junto com a bomba de 350 litros hora da Sum Sum. A JF80, ela tem uma esponjinha de 14 centímetros a 120, 18 centímetros e a 160 de 22 centímetros, de acordo com o tamanho do seu aquário. O pessoal que gosta de trabalhar com essas esponjinhas, a gente deu um upgrade nesse sistema. Agora você também pode colocar o compressor de ar, mas a bombinha JF vai fazer toda a diferença no seu sistema de filtragem aí. Para o pessoal que cria camarão, está aqui uma ótima opção de bomba para ser usada no aquário, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande. A nova linha de bombas da Sum Sum, JF.